Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separar, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo?